Eva Tordo, nome artístico de Eva Fordo, nasceu em Budapeste no dia 9 de novembro de 1919 na Hungria. Ela foi uma atriz úlgara naturalizada brasileira, considerada uma artista completa. Eva possuía um vasto currículo de trabalho bem sucedidos, tanto como no teatro, no cinema, em rádio e TV ao longo dos seus 80 anos de carreira. Nascida como Eva Fordo, era a filha única do casal Sandor, Gisela e Alexandre. Eram judeus e úlgoros, ligado ao meio artístico. Induzida pelos seus pais, Eva começou nos palcos ainda criança como bailarina, da ópera real em Budapeste. E aos 15 anos de idade, em 1934, Eva fez um teste e entra para o teatro recreio, estreando como atriz no espetáculo de uma revista, A, uma fonte corrente de Luiz Iglesias e Fernando Júnior. Ela permaneceu na companhia e acabou se casando com Iglesias, em 1936, se tornando a primeira atriz daquelas companhias de revista. Antes de ganhar as TVs do país, Eva Fordo brilhou nos palcos. O teatro chegou à sua vida nos anos 30, a partir de um convite de Mário Nunes, crítico do Jornal do Brasil, para atuar em uma peça com Dulcina de Moraes. Ela não foi aprovada, mas Mário a convidou para fazer teatro de revista no Teatro Recreio. Nessa época, adotou o Todo, uma versão aportuguesada de seu sobrenome. Com um sucesso, foi convidada para seu primeiro longa-metragem em 1960, Os Dois Ladrões, de Carlos Manga, quando atuou ao lado de Oscarito. No ano seguinte, ela estreou na televisão. Foi contratada pela TV Tupi para estrelar As Aventuras de Eva e para participar de É Nós Aonde Vamos, última novela da autora cubana, Glória Magadã, escrita no Brasil, em 1970. Eva fez alguns papéis dramáticos, como De Olho na Camélia, de Georges Feudal, que lhe valeu o prêmio Moliere, de Melhor Atriz, em 1969. Mas, brilhou mesmo nas comédias de gênero, na qual o consagrou. A atriz estreou na TV Globo, como Kiki Blanche, em Locomotivas, em 1977, de Cassiano Gabusmendi, primeira novela colorida, no horário das 19 horas. A partir daí, não parou mais, sempre atuando como o que se chamava de gênero de Eva, um humor fino que virou a sua marca registrada. E mais à frente vieram algumas novelas. Ela fez Coração Alado, em 1980, Sétimo Sentido, em 82, O Outro Lado, em 87, Top Model, em 89. Suave Veneno, em 1999, e O Cravo e a Rosa, em 2000. E América, em 2005, em 2009, Caminho das Índias. Eva também atuou em algumas minisséries e especiais, como Brava Gente, Você Decide, Malhação, Yuda Furacão, Sob Nova Direção, A Diarista e Casa e Acasos. A sua última aparição na TV foi em 2012, na novela Salve Jorge, de Glória Pérez, na qual ela interpretou Dália. No mesmo ano, ela fez uma participação no especial As Brasileiras. Sua rotina domiciliar dividia-se entre o seu apartamento no bairro do Flamengo, com o decorado com centenas de lembranças dos 67 anos que viveu lá, e sua casa de veraneio na cidade de Miguel Pereira. Com mais de 80 anos de carreira no teatro e na TV, Eva sofria de mal de Parkinson, além dos problemas cardíacos, e vivia reclusa em sua casa na zona sul do Rio. Ela morreu no dia 10 de dezembro de 2017, aos 98 anos. Deixou sua fortuna de herança para três pessoas que acompanharam e cuidaram até a sua reta final da sua vida. Foi a empregada, o motorista e o seu secretário. A artista não tinha filhos e era viúva. Não possuía nenhum herdeiro direto, e resolveu demonstrar toda a sua gratidão pelos serviços prestados pelos funcionários nos anos em que estivera com ela.